E aí galera do canal, beleza? Luiz Oliveira na voz, gravando hoje mais um vídeo pra nós. Galera, estou aqui hoje no estádio do Paquimbu, junto com o Gustavo, olha, dá um joinha Gustavo aí. Isso aí ó, com o Marquinhos, com um amigo meu, hoje eles vêm gravando aqui, já gravei um tempo atrás aqui, com o drone, e hoje eu vim ver os andamentos da obra. Vocês vão gostar aí, vem ficar com as imagens do drone, espero que você escuta, compartilha, não esqueça de fazer o furadão, esqueça cada vez mais. Bora pro vídeo? Nessa, vamos nessa. I didn't know that It'd be so hard yet For me to relax Finding my purpose Don't know what makes me happy Don't know what makes me sad I sit around and ponder Emotions in my head I give up No matter what I do I'm not here, no I try so hard to stop I give in To every single bad temptation And I just wanna feel like a good person A good person When I wake Every single morning Now I give up No matter what I do I give up I give up E aí galera Hoje chegando aqui No final da Avenida do Paquimbu No bairro do Paquimbu Temos ali na frente, na Praça Charles Milha Um oponente estádio Paquimbu Um patrimônio do estado de São Paulo Onde estão sendo feitas obras E um detalhe Que a fachada não vai mudar Tô passando aqui Bem embaixo Pra vocês verem um pouco do bairro Vou chegar ali na Praça Charles Milha E mostrar pra vocês O estádio do Paquimbu Passei bem pertinho aqui do Coqueiro Bora lá Conhecer um pouco mais Do estádio que ainda não conhece Já gravei aqui em vídeos anteriores Vou deixar um card pra vocês E vou também gravar aqui Como que está o andamento da obra No final da Avenida do Paquimbu Onde está o estádio aí Beleza galera? Galera, como eu falei pra vocês O estádio está sendo reformado Onde a frente não vai ser mudada Porém, as aqui bancadas laterais Estão sendo reformadas E atrás vamos construir um prédio Barra shopping Por aí vai E é isso aí Passando aqui O pessoal vem aqui brincar O menininho brincando O pai aqui jogando uma bola Pá, beleza E eu estou aqui Chegando bem por cima do estádio Vou levantar um pouco do ano E ver como está o andamento da obra Estamos aqui em 2024 Não me deu tempo de reformar ele inteiro Pra fazer o final do Aniversário de São Paulo Que é a Copinha A famosa Copinha Pra quem todo mundo assiste Inclusive Quando sou campeão Que é um clube que jogou muito nesse estádio E legal né galera Eles estão fazendo a parte do prédio Que no fundamento Aqui atrás Então vai ter vários shoppings Aí dentro Coisa pra vender E por aí vai né Parece que aqui atrás Não estão mexendo Né Tinha uma piscina aqui Também acho que vão Reformar e por aí vai né Fazer uma parte da revitalização Do entorno aqui também Pra que as pessoas possam vir aqui Mais É Curtir aqui o estádio E por aí vai Vale lembrar pessoal Que O estádio É Depois de 2014 Quando teve a Arena Coris Que é o time que mais jogou aqui E Construiu seu estádio Todos os outros times de São Paulo O estado de São Paulo tem estádio Pra que vão ficar meio que em desuso né Então Estão tentando fazer essa revitalização Para poder É Fazer o estádio Voltar Ser Cessado E por aí vai Então como eu falei pra vocês pessoal A fachada traseira Aqui A frente da praça Salles Milha Não vai ser mexida Mas toda A fachada Da lado esquerdo Do lado direito Tá sendo refeita E vai ser feito Pra Acho que Mais capacidade E aí também Vai fazer a parte traseira Que vai ser tipo um prédio Que vai ser um shopping E olha aí O andamento da obra Então o que acontece galera Estamos aqui no andamento da obra O O O vídeo vai ser curto Porém Vai ser De extrema Facilidade Pra vocês dar uma olhada aí E ver Como está o estádio E por aí vai É O andamento da obra Então é isso aí ó Estou aqui bem perto do Do guindaste Que está sendo Subido aqui né Pra poder Facilitar a obra E o levantamento Do Tá sendo desconcreto aí né Pra Pra fazer esse prédio aí Dez aí Na traseira Onde ficava Que o antigo tobogano Está aqui Pra quem pôr E aí Estamos aí ó Galera Finalizando A subida Mostrando Toda a estrutura Da parte de baixo Onde Será O prédio E aí Tem uma dimensão né De quantos cômodos Vai ter Por aí vai Quantas partes né Cabine Pra Pra shopping Sei lá Enfim O que vai ser aí De dentro né Além das pessoas Podem vir Mas parece que vai ser um shopping Então É isso aí galera Pra Salles Milha Ali naquele Eu tenho Darte branco Ali ó Vai ter um Uma estação de Metrô E trem Né Pra você poder Chegar um pouco mais fácil Que agora Aqui você tem que subir Ali em cima No metrô da Construção E descer Na avenida Até aqui embaixo Então Estão fazendo esse metrô Aí também Pra poder A gente ficar Mais fácil acesso Aqui também né Uma coisa interessante Aqui pessoal Que eu já No primeiro vídeo Que eu fiz aqui Aqui embaixo tem No Paquimbo Ainda Funcionando O Museu de Futebol Quem quiser vir aí Se não me engano De terça-feira É grátis Tá Outros dias é cobrado Mas é um valor Assim Bem acessível Tá É tipo Metade dá Acho que 20 reais Em um ano inteiro Dá 40 Aí fica a dica aí Furadrone Toda terça-feira Ingresso Na faixa No Vasco Aí pra vocês Virem aqui E visitar o estado Do Paquimbo Beleza Assim como também Tem no Masp Eu nunca filmei o Masp Vou Pensar em filmar Algum dia lá Quem sabe Eu filmo lá Pra vocês verem Então é isso aí galera Só vim mostrar mais O andamento da obra Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Vou começar a ver Seu drone E deixar Pra vocês Um recado aí Um ótimo começo De 2024 Pra você Pra seus familiares Vamos Fazer o Furadrone Crescer cada vez mais Assim como Espero que vocês Cresçam aí Nas suas vidas Particulares Conquiste seus Seus objetivos Nesse ano Que tá começando E bora lá Como eu tô aqui Com meus amigos Vou descer com o carro E dizer pra vocês Um forte abraço Valeu Falou E rapaziada Fui Forte abraço galera É nóis